Olá pessoal, vamos ver então uma Neidorf do Campeonato Húngaro de 94, jogada entre Frank Paul e Vilmos Dmitter, veio o rei em 2000 e 2165, xadrez pensado. Então a Neidorf com seus lances habituais e G3, pelas brancas, indo aí para uma variante mais moderna. O que a gente faz aqui de negras? E5 sempre, cavalo F5. Então esse cavalo F5, a gente já viu em outro vídeo aqui no canal, esse cavalo está apoiado apenas pelo peão de E4. Então, D5 na hora, para minar a defesa do cavalo. Bispo G5, ameaçando capturar aí com o cavalo nosso peão de D5, mas não tem problema. Por quê? Porque a gente vai avançar o peão e toda vez que a branca ameaçar com jogar cavalo D5, a gente vai capturar esse cavalo em F5, desmontando toda a estrutura e o ataque de duas peças. Seguiu então, bispo por F6. Então, cavalo D5 aqui. Faz alguma coisa? Vamos dar uma conferida. Segue bispo F5. E o melhor lance para as brancas é capturar o cavalo. Pode tentar outra coisa, mas não adianta. Se fizer isso aqui, a gente recaptura, captura e nós estamos com peça a mais. Muito bem. Vamos tirar o peixe. Voltando aqui então. D4, bispo por F6, G por F6. E agora as brancas estão com o cavalo ameaçado. E dá para jogar a cavalo D5? Não. Porque vem bispo por F5 com vantagem decisiva para as negras, com ganho de peça. Então, em função de tudo isso, cavalo E2. Vem bispo por F5 do mesmo jeito. E por F5. E agora, pessoal, esse lance é bastante importante. Dama D5. Centraliza a dama. Não tem mais cavalo C3 para afastar a dama. Esse detalhe é importante. E está olhando a torre lá no cantinho. Veio torre G1. Cavalo C6. Olha o caminho que esse cavalo ainda vai percorrer na partida. Agora o jogador das brancas fez G4. Tem um lance mais natural aqui. Que é o bispo G2. Bispo G2, o computador dá a seguinte linha. Dama para B5. E rei para F1. Jogada de computador. Um pouco difícil de entender. Mas eu até consigo entender por que o jogador das brancas, de repente, não gostou do bispo G2. porque avança com o E4. Nós temos esse avanço aqui com o E4 e a posição fica muito forte para as negras. Por exemplo, essa partida aqui tinha acontecido entre Shichikov e Stein em 1960. Stein, o Leonid Stein. Esse mesmo. A3, roque na ala da dama. Cavalo F4. Olha aí, a dama E5. A posição das negras é avassaladora. Dama E2. Torre E8. Grande roque. Bispo H6. Cavalo está cravado. Torre para E1. Bispo para F4. Peão para F4. Dama para F5. Olha, pessoal. As negras têm ampla vantagem de espaço. E o bispo em G2 está praticamente um espantalho na posição. Então, G4, que também não é um lance bom. As negras jogam torre D8. Grande roque é melhor, sim. Porque você não vai rocar pequeno nesse tipo de posição chegando G5. Então, era melhor colocar o rei no flanco dama do que deixar no centro. Veio A3. E agora, pessoal. Agora tem um tático aí muito importante. Tá? Pode dar uma pausa no vídeo e tentar ver se descobre o lance. Dama A5, pessoal. Fundamental. Porque o rei está sufocado. O rei só tem essa diagonal aberta e está sufocado pelas próprias peças. Vejam que é muito difícil agora continuar defendendo esse cheque. Vamos dar uma olhada aqui em algumas possibilidades. Então, a primeira reação pode ser Dama D2. Dama D2. Qual o mal A em transpor a Dama? Bispo B4, pessoal. Bispo B4 ameaçando ganhar a Dama. Por exemplo, uma linha bem simples aqui. A por B4. Dama por A1. Dama C1. Dama por C1. E as negras têm vantagem decisiva. A vassaladora. Voltando. C3. Quem sabe C3 defende melhor o cheque. Também não. D por C3. E olha, já está ameaçando tomar o peão, dando cheque descoberto. E já deu. Perdão. Cheque descoberto. E já está ameaçando a Dama. Então, olha como é forte esse lance. Se tentar parar tudo isso com Dama C2, segue C por B2. Cheque descoberto. Cavalo C3. B por A1. Olha aí, pessoal. Já tem três Damas no tabuleiro. Então, realmente. Dama A5 é o lance vencedor. Praticamente já ganhou. As brancas tentaram se defender com B4. E agora, pessoal. Qual é o lance correto aqui? Pode pausar o vídeo. Cavalo por B4. Ameaçando o cheque descoberto. E não tem captura de peão. Vou mostrar primeiro como é que a partida seguiu. Seguiu com F4. E agora, pessoal. Qual é o lance? Cavalo D3. Cheque mate, pessoal. Por quê? Porque é um cheque duplo. Cavalo está ameaçando o rei. E a Dama está ameaçando o rei. E não tem casa para fugir. Observem como o cavalo ataca a casa F2. Impedindo a fuga do rei. Então, depois de cavalo B4. Podia tomar o cavalo? Vamos ver. Vem A por B4. Bispo por B4. Não tem outra defesa. Cavalo C3. Bispo por C3. Rei E2. Bispo A1. Poderia jogar... Opa. Poderia jogar... C3 aqui. Dá praticamente no mesmo. Com... Com... Até expondo mais o rei. O rei das brancas. Com o E4. E a Dama chegando ali para dar cheque mate. Então, pessoal, partida tática. Bem interessante em que as negras tinham que estar atentas a essa ideia principal aqui. Vamos lá. Quando a branca faz o avanço do cavalo para F5, a gente tem que pensar primeiro no D5. Para tirar a defesa do cavalo para tirar a defesa do cavalo. Tirando a defesa do cavalo, nós vamos trocar o bispo pelo cavalo. Porque a gente quer a casa D5 para centralizar a Dama. E aí, provavelmente, a branca já está em maus lençóis. E vai sobrar pouca coisa para eles fazerem. E aqui, no caso, a opção era bispo G2. Mas veio um G4. Quer dizer, se apegar o material ao peão de F5. Que é irrelevante na posição. E aí, observar bem esse lance aí. O Dama A5. Que é muito importante. Espero que vocês tenham gostado dessa miniatura tática aí na Naidoff. Com alguns conceitos importantes. Muito obrigado por ouvir. E bons jogos a todos.